Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Abel Joga 7 Days to Die A série onde tem zumbi, onde tem apocalipse, onde tem o Abelão sobrevivendo no dia a dia Nesse nosso mapa insano e nossa casinha bonitona Então deixa teu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e seja muito mais que bem-vindo Aqui gente, aqui eu tô vendo um lugar que vai dar treta louca Então pra não dar treta louca, eu vou pegar aqui o meu martelinho, eu vou tirar essas mentinhas E já vou fazer aqui um negócio, um negócio trem, eu vou pegar isso aqui e aí vamos lá Ah, eu tenho que pegar madeira, peraí, primeiro vamos pegar madeira Sem madeira não dá Aí ó, galera, vocês viram que só de passar por cima da cerca eu tomei dano? Então tu imagina o zumbi que vai tentar quebrar essa cerca, não vai dar legal pra ele Não vai dar certo Vocês acham que os zumbis vão conseguir quebrar aquilo ali? Eu acho que não hein, eu acho que dia 7 vai ser um dia tranquilo na vida de Abelão A gente aumentou o Mining Tools, por isso que tá vindo bastante madeira É, eu gosto muito, deixa eu ver se dá pra comprar mais um Miner 69, eu acho que só no nível 40 É só quando eu tiver 40 de Mining Tools, mas é uma das coisas que faz a gente upar muito rapidamente Que ajuda bastante na aceleração da série, que é isso importante Imagina a série quando eu tiver lá pelo EP50, gente, aí a gente já vai estar bem evoluído E aí não vai ter tanta demora, a gente vai poder fazer umas coisas bem loucas No mapa Alpha 16 eu vou continuar com essa série Da onde ela tá, eu não vou dar wipe no mapa, não vou dar wipe no meu personagem Só se realmente formos obrigados Mas eu acredito que não vamos ter esse problema Ainda mais que estamos jogando em Navels Gain Então vai ser bem tranquilo e bem divertido Vamos lá Boa Bom, a outra vantagem de comprar, gente, o Mining Tools é que tu gasta menos estamina também Então, olha lá, pode ver, eu tô gastando, eu quase não gasta praticamente Ó, tá em 71 Gasta 2, recupera 2, ó Ele praticamente não perde estamina Então fica muito fácil pra gente pegar e coletar os recursos Beleza, agora a gente vai meter uns espinhos lá Não tem zumbi aqui ao redor, ó Não vejo zumbi Agora vamos entrar na nossa porta Tem um ovo de zumbi aqui em cima Eu tô mudando na minha própria porta E eu não sei por que tá ficando frio aqui Não sei, não sei, não sei mesmo por que Mas beleza, vamos vir aqui então Vamos fazer essa grande Ó, vai assim mesmo, gente Vai assim mesmo, a gente pega o martelinho aqui aí Ó Viu, ó gente, aqui vai ficar super forte Espero que os zumbis venham por trás Que daí vai ser Eu tenho quase certeza que eles vão vir por esse lado Então vai ser bem easy pra pegar eles Deixar bem upado Esses nossos spikes Eu ia fazer uma plantação aqui Mas eu vou chamar um segundo andar muito louco Porque senão a gente vai se ralar legal Tenho já várias ideias pra fazer aqui Essa base que vocês não vão falar pra vocês Eu vou deixar vocês na curiosidade A gente vai continuar aqui E vai poder fazer uma base insana Olha aí, olha aí, Abelão Olha só, quase completa aqui Opa, opa Bem de boa Que venham os zumbis agora Acho que não vão vir Tá certo, gente Aqui na sétima noite vem cada bicho Eu fiz uma série uma vez, gente Que era 10 minutos Não, era 15 minutos cada dia Aquilo foi a coisa mais horrível que eu já fiz, gente Nossa Era muito zumbi Era muito rápido, assim Não tinha como a gente ir adiante Vamos lá, 71 78 Faz aí, 78 Grafita aí, vamos upar Vamos lá fazer um iron lá em cima Fortificando, fortificando Spikezando Aqui, até desci num degrau louco Deixa eu pegar aqui Iron agora Vamos fazer iron, vamos fazer iron, gente Iron, quero iron, man Não tem madeira Ixi, então eu vou ter que botar aqui Vai, isso aqui mesmo Tá bom, um minuto aí A gente faz aqui um iron Vou fazer 300 E vamos meter mais dois spikes aqui Beleza, dá seis minutos já Ele vai queimar bem rapidinho Dois minutos pra fazer isso aqui Então vai queimando mais metal Já bota mais um ou dois aqui E vamos lá Vamos descer Eu tenho que evoluir Aqui Sem madeira, abelão Cuidado É zumbi, é zumbi Olha lá É zumbi ali Vem aqui agora, mundão Vem aqui, vem aqui É Quer ficar sem Esqueci de carregar, né Abelão Beleza Aqui é Aqui Galera Algumas pessoas não estão compreendendo o que é o hardcore É Simplesmente eu não posso morrer Se eu morrer Acabou É uma vida E deu Não é que os inimigos estão no nível mais difícil Eu tô aumentando gradualmente a dificuldade deles Mas o hardcore É realmente a questão De tu não poder morrer É só uma vida Como se fosse realmente É O apocalipse na vida real, né Como se acontecesse Você não poderia ficar morrendo E voltando pra baixo toda hora Eu acho que isso tira totalmente aí o Tem Vem um zumbi aí Eu tô só ouvindo ele Cadê ele? Caraca, gente Eu quase não vi ele Eita, vem outro lá Ó Ó, marrompite é boa Esse Toma, só no pescocinho Bem easy Bem easy pro meu gosto Eu vou aumentar, gente Eu vou aumentando a dificuldade É que a gente tá acostumado Nas séries que vocês veem a gente jogando com a galera Tá sempre no máximo os inimigos Sempre, sempre Então Vendo assim até Parece fácil E não é difícil Não tá difícil mesmo Não vou mentir pra vocês Olha Mais que o point Estamos upando de nível Ó Miss Craft Já tá em 59 Hoje eu já posso comprar mais um Kick Craft Que Kick Craft Tá sendo bem útil pra nós Vamos ver Kick Craft Eu preciso ter Nível 30, gente Mas também diminui 30% A construção das coisas Boa Opa Quebrei um lixo Que não era necessário Tudo bem Tudo bem As partes Acontecem Mining Tools Boa Tem uma habilidade boa Que é aquela de achar Quality Joy Mas já É, mas eu escravei A gente tá em pouco Porque eu não Run for Se... Run É, esse aqui também Vou comprar mais um A gente gasta menos estamina Correndo Na madrugada Quando eu vim zumbi Que o negócio é sobreviver, né Então se a gente correr bastante Tá valendo Não alcançando a gente Porque de noite zumbi é difícil Mas se ele não alcançar o cara Se eles destruírem a nossa casa toda A gente sai correndo Sai correndo e deu E o zumbi não vai achar a gente Vamos lá, então A gente vai fazer alguns Barbed Wire Já aqui, não? Aham Mais uns espinhos Ai, ai, ai Olha aqui a nossa plaquinha Aqui perto Navas Gain National Forest A casinha tá bem na beirada do mapa Aqui É, uma coisa, gente Os zumbis vão vir aqui Seco, né Olha aqui Cadê uma Pega aqui Aff Beleza Eles vão vir aqui seco Então, eu pensei Ou eu boto o Spike aqui Eu não vou poder botar o Spike escorado no muro, gente Por quê? Porque os zumbis Vão Na verdade os espinhos vão bloquear, né Olha aqui Tem cor aqui Olha só Tem zumbi já morrendo aqui na nossa parede Pra vocês verem como tá funcionando bem o negócio Vamos pegar e tirar o que? Esse caninho aqui, né Faz favor, né Um caninho aí não adianta nada Não tem espaço Sério? Não tem espaço pra metal? Vamos dar scrap nisso aqui Não, 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 não Não, não Não ouça agora Eu não quero Beleza Dá scrap nisso aqui Já arranjamos espaço agora Vamos fazer Cadê o nosso Barbed Wire 3 3 É, Beltrinha Vai fazer muita coisa Onde colocar esses espinhos Que é a minha grande dúvida Vamos entrar e pegar o Barbed Wire Essa parte, essa semana Praticamente a gente tá fortificando tudo, né O que dá pra gente fazer Porque não adianta A gente tem que sobreviver Nós iremos sobreviver A esta noite insana Deixa eu botar aqui uns espinhos Por trás Eu sei que eles não vão vir Tenho certeza Ai, ai, ai Ó, por aqui eu acho que também não Eu acho que não Não vai ter zumbi aqui, gente Sim A galera acha que não aguenta Vocês vão ver que isso aqui aguenta Aqui vai ser uma Uma ilha pra eles Eles vão vir morrendo aqui Jura que vão atravessar, né Acho que não Fazer aqui 5 níveis Aí, que de boa Diz que vai vir E nessa casa tem espinho Morre zumbi Morre zumbi Morre zumbi E nessa casa tem espinho Morre zumbi Acho que aqui embaixo tem um mochilo escondido Se eu não me engano Se tiver uma mochila Não tem sentido nenhum, né, gente A placa de metal na terra Tipo assim E o zumbi embaixo E a mochila embaixo Tudo bem que o cara poderia enterrar Mas então Botaria uma placa de madeira Sei lá, alguma coisa de gêna É, e não era aqui Como eu imaginava Não era aqui Aqui eles vão vir rasgando também Sai daqui Pilha de lixo Quero ver, gente Quem vai falar agora que Os zumbis vão conseguir vir aqui Eu duvidei, gente Duvidei E valendo Para com isso, Abel Maldito espinho Vem, moitinha Vem, moitinha Vem Aí Tá easy demais isso aqui Vamos fazer mais uns spikes O outro spike é melhor, gente Tá bom, 84 Ah, eu usei toda a madeira, né Idiotão Mas é bem idiotão mesmo Cancelo isso aqui Faz só 40 Acho que não vai precisar tanto Uh, quase que eu fui É um mar de spike Que vai segurar Quero ver zumbi Vindo aqui me matar Vamos lá Aqui, Abel Aqui Tá de boa Aqui embaixo Aqui também Vamos botar Aqui eu vou ter que fazer Uma subida por cima Vou ter que alterar Isso aqui já Ali é certo Que eu vou me matar Que belezinha Vocês acham que o zumbi vai invadir mesmo? Ali embaixo não dá pra ir Mar de spikes E nessa casa tem spike Morre zumbi Olha aí, ó Gente Então os caras acham que eu não vou sobreviver Sete dias pra me preparar Depois eu passo aqui tudo pra metal Põe mais uns espinhos lá fora A noite do dia 14 eu vou passar rindo Só a gente vai ter que atrás de algumas coisas mais adiante O nosso skin construction Tá em 38 Mas eu tenho que passar o muro Não, não vai chegar Não vão chegar Não vai ter zumbi A gente vai ficar na casa de boa Lua sangrenta Não vai ter nada de sangrenta Além dos zumbis mortos Aqui nos nossos espinhos Menos é o que eu acredito nisso Eu acho que muitos vão passar da parede A parede com espinha ali Vai mostrar pra eles quem manda nessa Nessa história toda Caraca, gente Olha só Tem mais aqui? Não tem mais? Não mandei fazer mais? Acabou a madeira Acabou mesmo Valendo Vou botar meus barbed wire lá na rua Vai fechar bem essa casa Opa! Olha quem Ixi Onde, onde, onde? Lá atrás Muito longe? Bem longe Quanto? Quase um quilômetro, gente Caraca Não vai dar tempo de hoje ir lá Vamos tentar ir no próximo dia? Vale a pena, sim Toma uma ceba e vai na corrida Bem na corrida Olha aí Aqui que a gente tem que tomar cuidado Eu acho que eles vão vir aqui por trás Por causa das posições das forjas Beleza Agora a gente vem aqui Só que eles vão errar o pulo, né, gente? Quando descobrir que tem Quando eles descobrir Que tem os espinhos do outro lado Olha ali A casa do Abel está despreparada Vamos matar ele Não Tem espinhos Não, não Eu não quero mais ser zumbi Vida maldita Abelão Só evoluindo Só evoluindo Pro dia 7 Tinha que dar Olha, teminhas Tinha que dar pra domar uns Uns zumbis que nem no Walking Dead Ia ser legal Tipo a Michonne, assim Ah, esse é meu zumbi agora Isso ia ser louco demais Olha o que a gente tá fazendo nesse episódio A gente tá praticamente aqui Conseguiu ter que dizer Realmente, Abel Os zumbis não vão nem chegar perto da tua base Muita gente fala de fazer um fosso Faz um fosso, Abel O grande problema de fazer o fosso É que eles caem e começam a cavar a terra Então pra fazer o fosso Antes disso tem que encher ele embaixo Com um bloco bem resistente Pra não acontecer disso 48 Acho que nós vamos estar felizes Aguentando os zumbis Sem problema nenhum São agora meio-dia e 47 Temos aí meio-dia até a meia-noite Até o dia Aquele Temos praticamente, acho que Dois episódios E aí o bicho vai pegar Aí o bicho vai pegar Lua sangrenta 20 minutos de lua sangrenta Mais ou menos Vai ser tenso demais Olha aí gente Tá aumentando tudo Nosso nível Mais ó Nível 24 Aí eu gostei de ver Quem acha que o zumbi vai chegar Tô pensando em fazer um muro de madeira Aqui ao redor ainda Dava tempo Aí eles teriam que quebrar Um muro de madeira Aí eles iam chegar E aí felizão Aqui não ia dar certo Cadê? Eu pensei em fazer uns frames Assim ó gente Olha só que ideia que eu tive Eu pensei em botar uns frames Aqui ó Tipo mais ou menos assim Deixa eu pegar esses aqui Pra fazer mais ou menos reto Tipo isso daqui Daí eu queria fazer aqui E fazer assim ó gente Cadê? Cadê? Vira a arte Vira de mil jeito né Vamos ver o jeito que o cara quer Vocês entenderam? Fazer assim Assim ó Olha o que vocês acham hein Isso aqui é louco né Vocês já viram isso? Olha aí Daí os zumbis vão vir aqui E vão morrendo esses espíritos Gente Porque ó Não vai ter espaço Tipo Aqui eu vou botar outro frame Então a gente vai fazer assim ó Saca a ideia do Abelão Saca a ideia Vê se não é demais Aqui ó Olha aí ó gente Ah e agora E agora gente Vocês não esperavam por isso né? Vocês não esperavam por isso Vocês acham que os zumbis vão vir quebrando isso aqui? Não vão nada gente Não sei se vai dar tempo de colocar em todos os lugares Mas vamos lá né Olha aí ó Ah opa Coloquei no lugar errado ali Vocês acham que os zumbis vão conseguir chegar? Eu acho que não hein O segredo de Abelão tá aqui nisso aqui ó Vocês acham hein gente Eu acho que eles vão vir aqui morrendo valendo Eu nunca usei isso aqui Mas eu acho que vai ser louco demais Isso aqui é tipo uma armadilha de The Walking Dead mesmo Agora é de madeira Mas a gente chega em outros Em outros depois Ah esqueci de botar lá Vocês vão ficar morrendo isso aqui valendo Ah Porqueira véia E aí gente O que vocês acham? Deixa aí Vocês acham que isso aqui vai segurar os zumbis ou não vai hein? Segura ou não segura? Gente Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E me diz aí o que vocês acham desse meu novo segredinho Muito obrigado gente Vocês são demais Um grande abraço Valeu Falou